Bom dia, mais um vlog do blush, batom e blá, 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 diretamente da Califórnia Vou mostrar pra vocês algumas peças aqui da Forever e depois vocês me dizem nos comentários se eu devia ou não ter comprado Tudo bem que quando vocês assistirem esse vlog eu já vou ter comprado ou não, mas assim a gente parece que é um pouco Eu amei esse, ele tem um super decote, mas dá pra usar com top ou como saída de praia A cinturadinha, o foco Esse aqui eu pensei pra minha irmã, achei a cara dela Esse eu gostei pra mim, só que ele tá muito grande Mas é lindo, ó Provando esse cropped, mas eu não gostei porque ele engorda Porque a minha cintura é bem mais fina Mas ele engorda Dá pra ver, né? Essas calças que estão na moda, ó Que ela é... como chama? Não sei, mas acho que é muito grande Parece que eu tenho tudo isso de perna Não é oi Esse aqui... Estou com a sensação que tá tudo me engordando Ou é a câmera que tá me engordando Ou eu que engordei mesmo, né? Esse é o tailandês que a gente come Ali tem um macarrão Que eu chamo de macarrão chop suey Vegetais com frango arroz Arroz tailandês Esse é um basil chicken Esse é um pad thai Esse é um shrimp no coco Esse maravilhoso, esse que eu vou pedir Esse é um frango com molho de manga Esse é um frango com pimenta preta Aqui é um frango com curry O curry amarelo Esse é um frango com curry vermelho São bem apimentados Oi, seguidores Aquilo é muito bom É um barbecue chicken Chegamos num lugar chamado Crispin' Cream Nossa, gente Não tem ideia Olha isso aqui Dá pra ver eles fazendo Gente, ali mistura a massa Tá vendo? Eles tão batendo, né? Sovando Aí aqui Já estão as rosquinhas, né? Os donuts Não sei se eles aquecem aqui É, eu acho que aqui ele tá sendo assado Ele vai percorrendo um caminho Até que ele chegue aqui Aí aqui ele vai entrar Ele vai entrar aqui, ó Ops Daqui Ele entra aqui onde ele é frito Aí aqui ele é frito, ó Aqui ele, essa parte vira rosquinha pra fritar do outro lado E aqui é onde passa a cobertura Passa a cobertura Uau Aqui eles saem Ai, aqui passou assim É Meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Esse é o original Tá quentinho Macio, macio, macio Parece de vento Hum, que delícia Voltamos no melhor japonês Do mundo Nossa, é muito bom Esse aqui, o que tem aqui dentro? É o melhor da vida O que tem nesse? E a alga é branca, né? Nada, é só peixe E não tem nenhum Obrigado, mano Olha que cobertura Obrigado, Suna Tuna Mas é um lugar bem legal Aqui, ó Vou mostrar lá dentro que é melhor Olha que diferente o lugar Achei lindas aquelas embalagens ali de café E agora sim, né? E agora sim, Venice Beach Olha isso, gente E aqui atrás de mim tem uma pista de skate Não sei como fala Seguidores, entendedores dessa área Me corrijam Que demais Vamos ver, vamos ver de pertinho Fazendo as manobras Olha só Uau Coragem Grosso medroso Olha o estilo do cara Que bacana Que legal Vem, ó vem Bom, eles aqui andando de skate Ali atrás a praia Quer dizer, você anda de skate Com uma vista surreal Ai, que coisa linda Que visual, gente Nossa, eu poderia passar o dia inteiro aqui E ali atrás, ó Tem um negocinho igual Quem assistiu The O Sea vai reconhecer Vou mostrar, peraí Quem se lembra de The O Sea? Amava essa série Aqui tem Ali tem Que visual incrível Nossa, que paz, né? Não tá de sentar ali nas pedras E ficar só olhando E aí aqui tem umas feirinhas Umas barraquinhas, né? De lojinha e tal Ali os óculos de sol Agora eu pirei nessas frutas aqui Olha isso Que delícia Que delícia Acabamos de comer esta fruta aqui Que é uma fruta mexicana Se chama ricama É essa frutinha branca aqui, ó Essa Ela não tem muito gosto Parece uma pera, assim Mas com menos sabor Santa Monica Harbor Aqui você é o porto Olha que legal As árvores podadinhas Tudo redondinho, né? Tudo redondinho Olha só Aqui já parece Miami Eu acho que parece bastante Vou deixar o vlog aqui pra vocês Vamos lá Vamos ao espaço Vamos ao espaço Do seguidor Esse cinema Que legal Bem de filme Antigo Que legal A minha favorita Acho que se eu pudesse escolher uma loja pra viagem toda Eu escolheria Forever E ali tem For Love O que que será que é? Hora do almoço Olha só Lula frita Abobrinha frita E a entrevista chata aqui Uau Boa noite Ai que frio Viemos assistir um jogo Do Lakers Aqui no Staple Center E as coisas ainda estão iluminadas de Natal Eu acho linda E eu nunca assisti um jogo Bom, eu nunca tinha nem assistido jogo de futebol no Brasil Então Olha que linda Experiência nova Experiência nova Entre E aqui eles fazem uma Como fala Revista Muito bem feita O cara mexeu o peso na bolsa Isso é certo Tem que ser assim Tem que ter Uau E aqui é lindo Tipo Olha o piso Uau Ai que legal Olha aqui Que demais Uau Eu nunca tinha visto um negócio desse Não é demais? É igual o que eu vejo nos filmes É muito incrível Ali eles estão aquecendo A bateria da câmera acabando Qualquer coisa continua com o iPhone Mas vamos lá É Chegamos Olha que legal Incrível né Eu nunca tinha vindo É enorme É enorme É muito grande E é uma super estrutura Yey Ladies e e linda E tem que ter E ativar Atau 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 O que é isso? Bom dia, com qualidade de vídeo reduzida, a gente veio ao mercadão que é muito legal, acabou a bateria da minha câmera, eu não tô achando o carregador, vou até comprar outro, e acabou também, é isso, e acabou também, acabou a bateria, eu tô sem carregador e tô sem outra bateria que eu vou comprar, enfim. Então, mas como aqui é muito interessante, eu não quis deixar de mostrar pra vocês, porque a gente veio no mercadão, e como dizem meus pais, o melhor jeito de você conhecer um lugar é indo no mercado central. Tem umas coisas muito diferentes, então é bem bacana. Então aqui só dando um geral, mercado, e aí é que a gente tá em um dos lugares, ó, camarão, aqui é um tipo de milho delicioso, que a gente comeu, que a gente comprou em saquinho no início da viagem. Olha só, nossa, meus pais iam pirar aqui. Tudo isso aqui é pimenta desidratada. Esse é o fruto do cactus, e eu queria provar, e esse é aquele que eu mostrei em outro momento pra vocês, que é aquela fruta mexicana. aqui, ó, cama, que legal. Parece uma pitaia. Isso dentro não é espinho não, né? Não. Tomem as sementinhas durinhas. Na frente do mercadão tem um lugar de café que a gente veio tomar um café. E é um lugar muito lindo. Nossa, é muito meu gosto. Então ali tem uns livros, você pode sentar, tomar um café, ler seu livro Aqui eu acho bonitas essas mesas com madeira clara E aqui esse café, todo um tom de branco, todo um tom de branco off-white, acho lindo E aqui, as comitinhas E lá fui eu para as banheiras, olha que banheirão Onde era o abacate e eu estou comendo granolinha Não sei se dá para ver mais a cor do céu, está inacreditável Azul, verde, meio esmerdeado, afinal parece um pouco amarelo, não sei Muito lindo Eu nunca tinha visto nessa cor assim Ali, tradicional caos de sol Ali, tradicional caos de sol Ali, tradicional caos de sol